Para você ligado com a gente em todo o Brasil, puxa, um grande abraço, é o Na Faixa com o National Sports Channel, sempre com uma atração muito especial, obrigado a você de todo o Brasil, ou pelo canal de São Paulo, ou pela ComBrasil, ou pelas nossas redes sociais, ou pelo nosso canal do YouTube, muito obrigado pela sua participação, audiência, paciência, colaboração e parceria. E continue falando conosco, a gente está passando aí o nosso WhatsApp, daqui a pouco vai passar também o nosso site, mande a sua mensagem de qualquer parte do Brasil, se a gente não responder na hora, vamos responder depois, com certeza. Bom, hoje é dia da atração exclusiva do Na Faixa, os caras vêm aí com Luiz Carlos Quartarolo e Fábio Seródio, vão entrevistar um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro, jogou no Inter de Porto Alegre, jogou no Corinthians e foi campeão e batia uma falta, vêm aí os caras, e o convidado de hoje é o Célio Silva. Você vai assistir agora, mais uma atração do NSC. National Sports Channel, isto é Esporte. É isso aí, amigos, os caras estão de volta. É, meu caro Fábio Seródio, você está aí na barreira? Sai daí que é uma chuta forte, hein? Olha, eu vou falar para você. O cara convidado, se eu cheguei para falar o nome dele, ninguém vai saber o que é. É, deu uma nobreza esse cara. Mas, na verdade, ele era uma arma potente. Primeiramente, você está bem? Eu perguntei, boa noite, o cara não me responde. Depois você fala isso. O cara era uma arma. Sim, não se fala em arma, que atualmente esse negócio está meio complicado. Era uma verdadeira arma. E tem mais, ele quase foi paraquedista. Você conhece ele? Doutor Wagner, conhecido como Célio Silva, campeão no Corinthians, no Internacional, no Vasco da Gama, no Flamengo, na Seleção Brasileira. Não caiu, você foi campeão? Não, ali eu só. Lá não foi, tá vendo? Ali eu só fui conhecer os monumentos da guerra lá. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu estou feliz pelo convite de estar aqui. Deixa eu ver esses braços, ele está cansado de levantar a taça enquanto jogou. Se contar o título de eleitor, cidadão mirassemense, ganhei um titulozinho lá na cidade de Laje do Moriaé, vizinho a nós lá. Aí pula para 26 caneca. E beleza, hein? 26 caneca. Está tudo em casa. Ah, vendi algumas aí. Você vendeu? Ah, vendi. É mesmo? Agora isso é história. Chegou uma hora que precisava pagar o condomínio, precisava pagar o prédio de saúde, olhei para um lado, olhei para o outro. Que eu tenho de valor aqui. Foi embora as medalhas, troféus. O que você vendeu? Conta para a gente. O que você vendeu? Vendi quase tudo que eu tinha. É mesmo? Troféu, medalhas, faixas, camisas. Foi tudo embora. Me salvou quase um ano, velho. É mesmo? Foi um valorzinho considerável. Eu penso que o cara que adquiriu, ele vai guardar muito mais do que eu. É, na sua ficava na gaveta. É, ficava escondido, cheio de nafitalina. Até camisa internacional que você fez o gol do título? Aquela eu nem sei onde foi. Aquela não. Vendi, do Inter vendia a medalha, o troféu, vendi tudo. Você fazia leilão, você botava para vender? Não, tem um pessoal que compra. Você anuncia ou então você liga para o cara, você passa, ele te dá o valor. É muito alto? Ah, rapaz, fiquei um ano aí sem ficar a pena para cima. Sabe que nós trouxemos o Gilberto Sorriso aqui? Ele trouxe uma camisa que ele ganhou do Pelé. O cara tinha feito uma oferta de 25 mil reais. É uma camisa de 63, aquela ainda que não tinha. E é verdade, quanto mais antiga, melhor. O colecionador, ele gosta muito mais. Você sabe que você falou uma coisa, eu já falei para você que o Fábio Serói é anarquista. Eu? Você não sou eu estudar a sua história, viu? Ninguém sabe nada aqui. Meu Deus. Não, o homem da produção é ele e a nossa Cris. A produção é o Frederico Batalha. E o Frederico Batalha que está conosco também. Você sabe o que eu ganhei uma vez? O Frederico é esse que ele não lembrava? É o Fred. O Frederico Batalha falou ali, tem o Frederico aí embaixo. É isso aí. Mas quem que é? Como é que é seu nome? Não é o Wagner? Ninguém sabe, nem eu. Ninguém sabe. É o Fred. Às vezes eu estou em algum local, né? Que você entrega, sei lá, um lugar público e tal, que você vai. O INSS, banco. Aí a pessoa fala, seu Wagner? Então, nem aí. Nem você sabe. Aí fala, Wagner, sério? Aí eu. Agora, viu, só para completar essa historinha, e que vai de encontro é isso que você falou. É claro que eu não tenho camisa, não joguei futebol nem nada. Mas eu tinha uma camisa que eu ganhei do Marcelinho quando ele fez 200 gols pelo Corinthians. Eu também tenho a camisa. Não, mas deixa eu contar para você a história. Aí a minha mulher falou assim, é, eu não sou o cara de pedir camisa, eu acho que repórter tem que pedir entrevista, não pedir camisa. E quando eu precisava de camisa, você também usa isso, você vai lá e compra. Eu compro. Eu sei como é que funciona isso. Tem uns caras que são chatos, e vocês tinham que dar camisa para a gente. Não estou criticando, mas é a verdade. Aí eu ganhei essa camisa. O Marcelinho foi me levar na época na Rádio Jovem Pan. Pô, o Quartarolo autografou, realmente é uma camisa importante. Ele acertou o seu nome. Acertou. O meu ele errou. Isso aqui é. Mas é, ódio, eu sou famoso, né? E o meu, ele conseguiu errar também. Aí, sério. Pior que ele levou duas camisas e errou três vezes o nome. É para você ver. Uma com o nome errado. Ele não te conhece. Aí, sabe o que eu fiz com essa camisa? Eu doei para uma pizzaria lá onde perto que eu moro, a Ticarino, que ela tem uma sala só de camisas de vários clubes do Brasil e do mundo. Eu falei assim, olha, é melhor ficar lá exposta para todo mundo ver do que na minha gaveta. Eu penso que uma das camisas que talvez eu tenha, porra, essa devia ter segurado, foi quando o Pelé foi gravar o nome dele lá na vila, perdão, gravar os pés lá na vila, né? Inclusive, passou esse lance no filme Pelé Eterno. No final, estava eu e o Wilson Coimbra pelo Corinthians, o Galo e o Edinho pelo Santos, né, nós entramos em campo, mãos dadas com o Pelé. E ele chorou. Você estava no filme? Eu estava no finalzinho ali. Ele chorou aqui, né, só estava chorando, o negão chorava toda hora, muito emotivo, realmente. E ele chorou assim e falou, é, mulato, eu não tenho mais, como é que eu vou dizer, não tenho mais coração, emoção, né, para aguentar tantas coisas assim. E, realmente, ele chorou no meu ombro. A camisa daquela hoje valia um balde de dinheiro. São balde uns dois anos. Ah, dava mais, né? Deixa eu só entrar num assunto aqui, porque você ainda tem medo de altura? Sempre tive. É? Sempre tive. E por que você queria ser palaquilista? É, eu não tinha o que fazer, né? Na época, os moleques, isso aí, voltando lá, na época do alistamento militar, né, e na nossa cidade era tiro de guerra. Eu fiz tiro de guerra. Tiro de guerra, lá no interior do Rio era tiro de guerra. E a turma dos moleques, e nessa época, você não arrumava emprego. Você tinha que ficar um ano lá, então, cidadezinha pequenininha, né, falou... É mais ajuda na aposentadoria, viu? Que conta, né? Ah, dele. E salvou. Aí eu fui, e juntaram, juntaram meia dúzia de moleques, já que nós temos que nos alistar mesmo, vamos pro Rio, lá, pro terceiro comando aeronáutica, a gente já se inscreve e segue carreira lá. Beleza, então vamos, e querendo fazer o que lá? Ah, PQD, o negócio é paraquedista, que legal. Ah, então vamos, mas eu falei, não, chega lá, chega lá, eu mudo, chega lá, eu... Você tem medo, mas avião ou você tem medo também? Eu, medo de avião? Quem falou? Não, mas eu tenho medo de altura. 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 O avião... Normal. O avião é a coisa mais linda do mundo, a tecnologia. A hora que ele tá paradinho ali, eu vou lá, e aí, beleza, avião, show de boa, que bonito. E lá em cima? Problema é a hora que ele vai levar. Medo de avião, eu não tenho. A história do Gil, o jogueiro do Corinthians, meu Deus, também tem medo de voar? Ele berra dentro do avião, é mesmo? Berra. Medo de avião, eu não tenho. É, tem medo de voar de avião. Medo a hora que ele sai do chão, aí, filho... E como é que você fazia quando tinha que viajar? Porque você viajou muito. Ah, né, aí você, aquela postura, né? É. Tira-me. É, aquela posturazinha. Porque vocês atletas não podem tomar qualquer remédio, tem exame aqui do ópico, quer dizer, pra dormir, né? Não, naquela época eu não tinha, né? É, não tinha? Os caras tomavam cachaça, cerveja, uísque, falavam tudo. Isso pode. Sério, você vendeu camisa, vendeu medalha e o Fusca Azul, não tem uma... Não, o Fusca não, o Fusca tá lá. O Fusca eu não vendi, não. O seu troféu é o Fusca? Eu até tentei vender uma época, né? Mas aí o cara, porra, não. Tem que ter um valor emocional também, né? Pra quem não sabe, conta um pouquinho a história do Fusca Azul. Ah, o Fusca eu comprei ele, na época eu tava no Inter ainda, é um negócio muito interessante. Eu tinha dois carros azuis, nos anos 90, que na época... Gosta de azul, até que a luz azul eu também adoro. Na época, na época que o torcedor colorado não olhava nem pro céu. Quando o céu tava azulzinho, ele andava o tempo inteiro com a cabeça pra baixo, pra não lembrar do Grêmio. Queria a nuvem. Ah, os caras não tava nem aí. Não, não pode, não pode. E eu tinha dois carros azuis. E eles sabiam? Sabia, eu tinha um Fusca Azul, tenho até hoje, tinha um Monza, assim que saiu o Monza, tinha um Monza Azul também. Mas a fase lá era espetacular, tão boa, que eu nunca tive problema com relação a isso. Então eu comprei o Fusca, na época, por exemplo, eu tinha um Voyage, e eu ficava paquerando o Fusca. Levava pra fazer o Voyage, pra fazer manutenção, tá? E o Fusca tá lá, numa rampa. Eu falava, bom, o dia que o senhor for vender, você fala, que era o dono da Gaúcha Car. O dia que o senhor for vender, você fala. O dia que o senhor for vender, você fala. Um dia ele ligou, falou, vou vender o Fusca. Perguntei no Voyage e fui lá. Falei, quanto é? Falei, me dá o Voyage, me dá umas 4 mil dólares. Na hora. Nem pensei, já larguei o carro lá, peguei e fui embora. Quando eu cheguei em casa de Fusca, eu tomei uma dúvida da mulher. Todo mundo quer ir pra frente, você vem pra trás. Eu falei, peraí, é um Fusca, mulher. Um Fusca que tem história. É o amor, é o amor. Tradição, é um Fusca que, se o Itamar não volta a fazer 94 até 96, ele seria os últimos Fusca mesmo. Valia mais ainda. Valia muito mais, é o futuro, né? Cara, se você chega em casa agora e fala pra mulher, deixei, eu tomei a Mercedes lá e vim de Fusca. Não, eu vim hoje de BMW, a Brasília meio véia. Agora, Célio, eu lembro de você, que eu lembro, eu estava lá. Ah, eu também. Eu estava lá. Convivi com essa fera. Eu também. Eu pensei, eu vi tantos jogos do Célio Silva. E você realmente fez uma carreira muito bonita. Você era jogador até de seleção brasileira. É que na época a concorrência era muito boa. Era briga, era boa. Hoje você jogaria com tranquilidade. Agora, é isso que eu ia perguntar pra você, antes que ele fale mais desses alfarrábios dele aí. Em que posição você se colocaria hoje, ou pelo menos ver um zagueiro que batia falta, sabia apoiar, sabia sair jogando, né? E um jogador responsável, um jogador difícil de ser batido. É claro que uma hora ou outra se tomou gol também. Mas eu me lembro que alguns atacantes que enfrentavam você falavam, um deles, acho que foi o Careca, que falou assim, você chegou com o jogo do Careca, né? Cheguei. O cara é forte demais. Tinha uma seleção também. O cara é forte demais, ele bate nele e volta, sabe? Porque realmente você tem uma estrutura, ainda tem, uma estrutura muito forte. É, igual a nós. Igual a nós. Eu não queria falar, mas igual a nós. Então, hoje em dia, que posição, vamos dizer, vocês se colocaram em termos de zagueiro? Tem alguém parecido ou tá faltando? Cara, eu, assim, as pessoas acham que nós estamos assim, boa, não é nada disso, mas realmente... Sem saudosismo. Quando as pessoas me perguntam, eu até estico um pouquinho 2000, 2001, né? Pra frente, não é só o meu caso, é qualquer atleta. Você pega os times que nós tínhamos, final dos anos 2000, 2001, pra baixo, não tem como você fazer comparação. Você pegava hoje, quem que é o nosso principal atacante hoje? Gabigol, com todo respeito ao Gabigol. Porra, Romário, você acabou de falar do Careca. Ivaí, Bebeto, Miller. E mais os corredores, pelas laterais, Eule, Mirandinha, Viola. Tem como você fazer comparação, né? Hoje, sim, por exemplo, você não tem um atleta... Eu não me considerava um atleta espetacular, mas eu era completo. Pé direito, pé esquerdo. Saída de bola boa. Pulsão. Batia na bola, bola parada, bola rolando. Eu, né, tempo de bola, fazia os meus golzinhos. Então, assim, eu era um jogador completo. Talvez não era excelente, mas eu era completo. Fazia um pouquinho de tudo, né? E, se vocês não sabem, a minha posição de origem é meia atacante. Eu não sabia. Número oito. E por que você voltou? Aí, meu irmão lá, brigou com outro meu irmão, que era treinador do time lá, na época do Vasquinho, do Flamenguinho, 1900 e não sei quanto. E nós tínhamos uma dupla, café com leite. Era eu, Celinho e o Gudinho, né? Que era o Carlos Renato. Se tiver, com certeza, depois eu te faço, você vai assistir o programa. Era dupla café com leite. Demolidora. Era artilheiro. Eu era considerado um dos maiores reboteiros do Noroeste do Estado. Ah, é? Desde a época do dente de leite, eu arrancava as traves já, naquelas bolinhas. Dente de leite, você chutava e ela vinha de tudo, qualquer posição. Então, meu irmão... A segunda bola era a sua? A primeira também. A primeira. O meu irmão acabou com a minha carreira. Então, você de zagueiro? Virei zagueiro. Mas você foi um zagueiro, eu eficiente. É uma história bonita. Peraí, como é o nome do seu irmão? Zé Maria. Zé Maria. Eu penso que se eu estivesse na meia... Zé Maria. Se eu estivesse na meia... Mas a concorrência não era maior, né? Ah, mas eu era bom, hein? Naquela época eu era bom. Eu era um adílio. O meu estilo de jogo era um adílio um pouco mais rápido, torcendo... E mais goleador. E batia bem na bola. O adílio não era tão goleador. Não, ele não era um jogador mais, mas tinha uma qualidade... E era excelente, né? Sim. O meu estilo era aquele ali. Era o número 8, artilheiro. Que bom jogador que você era. E depois virei zagueiro. Foi um ótimo zagueiro. Zagueiro com 1,80m, hoje você não fazia nem teste, nem avaliação hoje você faria. Verdade. O cara falou, zagueiro? Por exemplo, você pega eu, pega o Batata, pega o Odivan, você pega o Valder, você pega o Ricardo Rocha, você pega o Mauro Galvão. Não faria nem teste hoje no futebol. A Marra? Nem teste, porque hoje eles querem os cavalos, né? Os cavalão, porque hoje o futebol de hoje ele até favorece. Hoje você não precisa ser um bom zagueiro. Se você tiver um posicionamento razoável, você joga. E cabecear a bola? É, porque hoje o atacante vem pra te ajudar, vem todo mundo pra trás, todo mundo atrás da linha da bola. Todo mundo é zagueiro hoje. Mas peraí, ó. Você não fica exposto mais. E teve 22 convocações pra seleção brasileira. Profissional. 11 jogos na seleção. Você foi também na de base? 11. Eu fui pelo americano de campos. Primeira convocação era do americano. Moza, Geraldo aí, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha. Só isso. Foi campeão da Copa América quando o Zagallo resolveu que todo mundo devia engolir ele. O Celo Silva tava junto. O que eu tava junto. Não era melhor ser zagueiro, cara? Não. Mas quem eram os meias? Aí. Se eu fosse na época eu jogava aí de meias, fácil. Com todo respeito. Com todo respeito ao meu amigo Leonardo. Meu amigo Leonardo. O Leonardo era mais lateral, né? Dunga. Ah, não. Dunga. Dunga volante. Aí. Banco. Ia ficar no banco, com certeza. Eu jogava. Ainda tinha mais alguns aí interessantes. Essa história aí da Copa de 97 aí. Tem umas histórias boas aí. Essa Copa América. Foi a última vez que eu fui pra seleção. Sério, a nossa seleção brasileira tinha panelinha? Caldeirão de bruxa. Panelinha. Panelinha tá aí lá em casa. É isso aí. E como é que é o caldeirão de bruxa? Isso aí nunca vai acabar. Mas faz parte, né? Vai quem os caras querem. Tava voando nessa época. Por que eu não fui pra Copa do Mundo? De 98. Por que eu não fui pra Copa do Mundo de 94? Porque eu era titular da seleção. Nos Estados Unidos, né? Que hoje é Copa das Confederações. Eu era titular da seleção. Jogava eu, daí já era titular. E qual a explicação que você tem ou que você teve? Você chegou a perguntar pra alguém? A primeira foi o Parreira que me falou Pô, eu tava com um probleminha no joelho. Até queria jogar. E aí veio ele, o Lídio Toledo. Não, fica tranquilo, tá? Não tem necessidade de se expor agora. Não, tô bem, vamos jogar. Não, fica tranquilo. Porque ele fica tranquilo, né? É porque você sabe. Você sai, você vai voltar quando? Você sai, quem é? Você é o Daí? Ricardo Gomes? Ricardo Rocha? Mose? Você sai, você volta? Não volta, filho. Esses caras jogam muito? Não volta. Você tem que ficar ali trocando soco com os caras ali mesmo. Aquela briga sadia ali. Se saiu, não volta mais. Foi o que aconteceu. Ele sabia que se eu ficasse de fora, um período, não retornava mais. Certena absoluta. Agora, o pessoal que foi na eliminatória, quando o Brasil perdeu pela primeira vez para a Bolívia, aliás, pela primeira vez uma eliminatória, nunca tinha perdido o jogo, foi em La Paz. Eu me lembro que vários jogadores se queimaram aí, inclusive o Valber. O Arrigo Sá, que falava assim, era técnico do Milan, falava assim, a seleção do Brasil é Valber e mais 10. O Valber jogava muita bola. Jogava demais. Também tinha um problema disciplinar, né? Qualquer posição você colocar, o Valber jogava. Muita gente se queimou naquele jogo, sabia? Não foi para a Copa. Mas é justamente isso. Se o futebol brasileiro, a seleção brasileira realmente fosse, que no passado ainda tinha aquele negócio do momento, quem é que está bem vai. Hoje não. Hoje o cara pode estar trocando as pernas enquanto ele quer. Não, mas ele é o fulano, tal, 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 tal. Então hoje tem, a gente sabe que tem muito mais do que futebol hoje envolvido nos clubes, imagina na seleção brasileira. É muito interesse, né? É, se você olhar pelos treinadores, os últimos treinadores brasileiros nossos, da seleção, de onde que são? Rio de Janeiro. E? Rio de Janeiro. Então. Por que não entra outro? É possível que não tenha alguma coisa. E agora querem o Renato Gaúcho, pelo menos queriam, né? Olha, a gente vai... O Renato Gaúcho aí vai alegrar todo mundo. É. Tem carioca e... Rio de Janeiro. Mas Jesus estava pare. Mas Jesus faz milagre. Jesus estava pare. Já já a gente volta com o segundo bloco desse programa Os Caras, e hoje com um cara excepcional. Aliás, a gente tem trazido gente muito importante aqui, né? Gente que conta a história do futebol. E nem sabia que ele era meia. Eu pensei que era atacante. Adilson Dutra, me socorre aí, Adilson. Quando o Adilson Dutra vai fazer contato com você e vai falar... Pode deixar. Pode ligar, Adilson. Se eu era um meia mesmo. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é Esporte. E vamos nessa. Os caras estão voltando aqui. O segundo bloco, os caras. Eu estou com esse cara aqui, o Fábio Serotti. É o grande Sérgio Silva. O canhão do brasileiro. O Vá. É que você não convive com ele há quanto tempo que eu convivo. Isso, então. Grande Sérgio. Deixa ele acabar de contar a história que tem mais para completar aquele negócio do Parreira. Ah, sim. O cara tirou você da Copa. Copa do Mundo. Agora, eu não tive nem a oportunidade de ficar questionando e tal. Mas a questão é que quando nós saímos dos Estados Unidos e fomos direto para a Copa América do Uruguai, eu fiquei em Porto Alegre, determinação, tratamento médico, levei os negócios médicos que eu tinha para apresentar para os médicos do Inter e, consequentemente, a Copa América tinha eliminatórios juntos. Nunca mais fui. Para dizer que não, teve uma ocasião que tinha um jogo no dia seguinte, se não me falo a memória, foi que o Brasil perdeu 3x0 para o Chile, para o Uruguai, não sei, que o Tafarel até foi meio que queimado e tomou três gols. É, tomou um gol do Ben Cochê, na final. Isso, mas eu acho que era a eliminatória. A eliminatória? É. E eu não consegui sair de Porto Alegre, né, porque na época não tinha teto que eles falavam, né? O teto era tão baixo que não dava para ir. Estava um céu que o gremista gostava, sem azul. Não teve jeito. Colorado gostava, não tinha azul. Estava estudando? E aí, eu não tive mais chance de ir. Fui voltar para a seleção brasileira, depois, em 96, final de ano. Um jogo contra a Polônia, em Goiânia. Era o Zagallo e o Parreira, né? Que é aí que nós fomos para a Copa América da Bolívia, que foi a última vez que eu vesti a camisa amarela. Vendi também, vendi a camisa amarela. Vendi, vendi, vendi. Marcelo, você passou por tanto lugar. Me falaram que você ganhou dinheiro no Atlético Mineiro. Ganhei. Ganhou dinheiro em tanto lugar, eles pagaram? No Atlético? É. Ganhei cinco anos depois na Justiça. Na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. Eu virei advogado em... O advogado normalmente precisa fazer a faculdade, né? De cinco anos. E mais os complementos, né? Tal, tal, tal. Eu virei advogado em três anos. Eu consegui. Goiás eu não recebi. Até hoje? Não. Ganhei na Justiça. Fiz acordo depois. Eu saí do Corinthians e fui para o Goiás. Corinthians pagou? Não. O Corinthians nunca tive problema. Você comprou o passe no Corinthians? É um negócio interessante o do Corinthians, né? Foi quando o Vanderlei chegou. Eles me deram o passe. Eles queriam tanto a minha presença lá que me deram o passe. Que liberaram. Então, pego o passe para você. Ficaram com as minhas férias, né? Ficaram com uns trocadinhos para trás, nem sei com quem ficou. Mas na época do Corinthians, eu não sei porquê, né? Mas aí a gente, se for entrar nos detalhes finais, você fica o dia inteiro aqui falando, né? O Luxemburgo chegou na época e ele mandou 16 e ele ia embora na primeira facada. Primeira foi e se levou 16. Aí veio cortando os outros um pouquinho. Eu, o Ronaldo, era para ir Marcelinho, Vampeta, Edilson. E acabaram ficando. Eles não foram porque tinham acabado de fechar o contrato com a Excel. Dois anos de contrato, não tinha como rescindir. E depois foram campeões. Foram campeões, né? Mas fizeram parte de um grande time. Montaram, um time fantástico, né? Eu não deveria ter saído. Mas aquele ego, aquela mulher mais nova. Mas você achou que devia sair mesmo? Não, mas eles queriam. O Vanderlei também queria. Já estava ficando, já ia. Eu fui mandar embora do Corinthians em 98, né? Então aí, no segundo semestre, eu fiquei o Paulista. Foi onde ele lançou o Cris, né? Começou a jogar o Cris e o Gamarra na época, né? E aí eu acabei no segundo semestre. Eu fui para o Goiás. Goiás, não recebi nada. Flamengo, nada. E Atlético Mineiro, nada. Flamengo também, nada? Não. Fiquei três anos. Mas nem um meizinho? Não. Flamengo, eu recebi o finalzinho porque nós somos campeões da Copa Mercosul, né? Por isso que eu estava cercando o Flamengo. Se os caras já não lembravam de mim, campeão da Mercosul, que era o último título internacional do Flamengo em 1999, agora então... Agora, ô Célio, você falou que se formou advogado? Sim, acompanhando os processos. É, acompanhando os processos. Achei que você tinha estudado. Não, mas eu não tenho. Era um estudo, né? Você saiu o tempo todo, resolveu a petição dessa. É que você sabia tanto, que já começou a entender. Tem um recurso agora. É um recurso, vamos recorrer. O legal é que vai rápido, né? Ah, muito rápido, muito rápido. Só falando o seguinte, nada contra as instituições. Claro. Contra as instituições. O problema são as pessoas. O problema é o comando. As instituições, meu, eu só agradeço. O Goiás, né? Me acolheu. No momento difícil. Gilson Nunes, que era o treinador na época, me convenceu a ir pra lá, ele e o Ricardo Pinto. O Flamengo, né? Se fala, tamanho da camisa, né? Quem era o técnico do Flamengo? O Flamengo eu cheguei e era o Evaristo de Macedo. Depois foi o Carlinhos, que nós somos campeões. O Evaristo é uma figura. Mas se fica o Evaristo, a gente não ganhava. Entrou o Carlinhos, aí nós fomos campeões. O que é que ele não ganhava? É, porque ele deixou a gente jogar, né? Com o Evaristo é ídolo, 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 mas os boleiros não gostam dele, não. Vai lá, Céu. Eu conheço bem, na época do Corinthians, o Evaristo. O Evaristo gostava de jogador, sabe? Ele chegou assim, é um jogador, um gênio. Ele chegou na parte do São Jorge e a apresentação do Evaristo. Ele chegou, era Luiz Henrique de Menezes, o diretor do futebol, vulgo São Benedito. São Benedito. Aí, o Evaristo chegou e o cara falou, não, é o seguinte, vamos aqui apresentar, esse daqui é preparador físico, esse daqui é nutricionista, esse daqui... Para, 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 para. Não precisa de nada disso, não. Pode deixar. Onde fica o campo? Quando eu cheguei no Flamengo, em 99, o diretor era de uma Rinaldi, Edmundo Silva, Santos. Eu tenho uma história muito interessante com o Flamengo, né? Mais uma vez, a instituição... Tem nada disso. Mas esses caras me devem. O que eu fiz no Flamengo, em 99, jogar com uma perna só, tomando injeção o dia inteiro, né? O dia inteiro, os caras me botaram o meu apelido de jogador uísque. Toda vez que os caras chegavam no meu quarto, eu estava com gelo e perna para cima. Ô, jogador uísque, só vai com gelo. Jogador uísque. Tomando, tomando... Não dava nem para treinar, né? Não, tomando... E treinava. Ainda assim. Lesão. Rescindiu o meu contrato com o Flamengo. Estou com problema na justiça com o Flamengo até hoje, por causa dessas pessoas lá, né? Fiquei cinco anos com o CPF bloqueado, podia comprar nem vender. Eles fizeram duas declarações de imposto de renda meu. Quando eu fui procurar documento no clube, não tinha um documento sequer. A Patrícia Mourinho assumiu o Flamengo, ela foi e depor no meu caso. Não tinha documento para apresentar. E estou com problema com o Flamengo até hoje. Quer dizer, eles declararam... Declararam duas vezes. 99 e 2000 e 2000 e 2001. 2000 e 2001, estava no Atlético Mineiro já. Então foi fácil para você provar que não estava lá. Só demorei cinco aninhos só. Aí o juiz quer que eu prove. Aí você mostra a carteira de identidade, registro de lá e para cá. Camisa do Atlético Mineiro e camisa do Flamengo. O cara ainda quer que você prove. Você vê como é que nós estamos aí. Mas ainda está na justiça? Não, agora estou com os B.O. para recebê-lo. Começou a chegar os boletos agora. Falando do Evaristo e Macedo, quando eu cheguei no Flamengo em 99, estava todo mundo reunido lá no meio, fazendo o bobinho. Olha o Mário, aquela turma toda. E eu falei, ô Gilmar, pô, não vou lá não. Ele falou, vamos lá, vou te apresentar para o Evaristo. O pessoal lá, fô, o Gilmar, deixa terminar o treino. Vamos lá, aí fui eu. Ele estava com aquele bobinho, pisou na bola. O Gilmar falou, ô, o senhor Evaristo, o Célio Silva, o nosso contratado. Ele olhou, olhou, falou assim. Aí, Romário, chegou mais um. E continuou, não veio nem apertar minha mão. Nem um seja bem-vindo. Isso que eu era mais ou menos um jogadorzinho, já tinha sido aí na seleção. É, tinha história. Quer dizer, mais um. E o Romário falou o quê? É, o Romário já tinha trabalhado com ele no Vasco, na seleção. Conheço bem, gente boa. Foi bom jogador. Sério, você falou, tanto problema, tanto problema com a justiça, com um dos clubes que você não recebeu, mas eu... Ele não teme problema com a justiça. Ele foi obrigado a provocar a justiça, porque os caras causaram problema para ele. Você entendeu. Eu quero que ele conte como que é, por exemplo, sair em caravana do Parque São Jorge e ir para o Tatuapé. Você quer mais um problema na vida dele? Não, eu quero que ele conte. Você quer mais um problema. Como que é sair de Fusca atrás do BMW? Porque essas histórias são interessantes. Um desses churrascos que nós fazíamos lá no Parque São Jorge, assim, lógico, nosso treinador era o Mário Sérgio, na época, né? Sim. Andava armado, falecido o Mário, que Deus o tenha. O tiro certo. Toninho Camarão, que era o nosso preparador físico, os caras firmes. Só que tinha o nosso momento de lazer. Claro. Então dava os treinamentos, lógico. É de ferro, né? A partir da tarde tem um churrasco, amanhã é um treino só à tarde. Então nós fazíamos o nosso churrasco lá no Tamborel, só o prodoso Mário Travalini, né? Naquela época nossa lá. E um dia desse nós falamos, pô, vamos sair daqui, vamos para a cervejaria paulista que tinha dentro do teu pé. Então nós saímos do Corinthians e fomos. Quer dizer, vocês saíram de uma bebedeira e foram para outra? Ah, era só para fechar o caixão. Para fechar. Não era bebedeira, era degustação. É, degustação. Mas que coisa. Estavam degustando. É, muito preconceito. Estavam degustando ali, umas 60, 80 garrafas de cerveja. É, para sentir o gosto. É, degustando, para ver. Mais ou menos. E foram para a saideira. Sim. Sim. E a época que nós ganhamos bastante coisa. Não está nem para reclarar. Aí nós saímos, aí o BMW, saímos de Fusca atrás, né? Pô, vou devagarzinho. Tubarão azul, devagarzinho. Passa comboio. Passa um, passa dois, passa três, os homens encostam. Eu. Aí vai. Isso filme, né? O carro com isso filme. Você acha que o Fusca estava perseguindo as BMWs? É só na cabeça do cara. É possível, né? Agora, o cara estava fazendo o serviço dele, lógico. Se ele não entendeu que eu estive a parar, né? Então, ele desce do carro. Projetilês, documento, está aqui e tal, tal. O senhor tem drogas no veículo, no carro? Não, senhor. Não, não. O senhor tem armas no veículo? Não, não, senhor. Não. O senhor está armado? Sim, sim, estou armado. Então, por gentileza, encosta no carro aqui. Aí, né? Aqui ele abre as pernas. E eu aqui, né? E os traíram todos lá, olhando. Ninguém veio para ajudar. Os caras todos dando gargalhada lá, os traíram. Só que... Onde está a arma, senhor? Pé na direita. E o cara batendo, caçando. Não achava nada. Tem certeza que o senhor está armado? Sim, senhor. Onde? Pé na direita. E o cara caçando a arma, tal. Ele falou, o senhor está armado mesmo? Falei, pô, canhão do Brasileirão. O senhor não conhece? O senhor não vê futebol? Ele, ô... Eu falei, ô, desculpa aí, tal, tal. Aí, do Corinthians, da Lestil, vai o outro. Ô, Celião! Aí, é pronto, festa. Aí, é nosso. Aí, o cara falou assim, é, beleza, tal, tal. Abriu o porta-maras, tinha 21 camisas do Corinthians. Na época, o amigo Saraiva dava a camisa do Corinthians para nós. Levou as 21 camisas. Ainda fica devendo seis ainda. Era melhor pagar multa. Era melhor pagar multa. Era melhor pagar multa. Agora, vem cá, Celi. Você passou por uma situação que a gente está rindo aqui. Aquilo que a gente fala, tem situações que depois viram aventuras. Mas, hoje, se discute mais isso. Mas, claramente, foi uma atitude racista. Será? Primeiro que ele parecia um carro com controle remoto, né? Estava tudo escuro. Os carros estavam andando sozinhos, vou ver. Eu acho que foi isso que o cara pensou. E os seus companheiros que ficaram de longe olhando? Os traíram, tudo lá na frente. Mas voltaram? Voltaram nada. Ficaram ainda? Ficaram ainda. Nem para dar uma força aí, né? Se chega mais um, realmente, tá? É nós. Quem sabe muito bem a história do poder de fogo da perna direita do Sérgio Silva é o Cris, o zagueiro. É verdade. Porque eu estava no treino no dia que esse senhor resolveu mostrar a potência do chute. Justo isso. O coitado do Cris, até hoje, deve ter uma tatuagem na perna. Você lembra dessa história? Ficou uma bolada que eu dei nele a queimar roupa. Ficou marcado. Ficou o nome da bola, assim. A marca da bola ficou na perna dele um tempão. Era uma pancada do Mike Tyson? É, acho que era. A velocidade da bola, vocês chegaram a medir ou não? Nós fizemos, com o nosso falecido Lotufo, né? Saudoso Lotufo. Deu 136 quilômetros. Multado. Tá multado. Qualquer maneira... O guarda tinha razão. Qualquer maneira, toda vez que eu batia na bola, passava de 80. Então já era multa normal, né? Brinca. Nós fizemos. Nós fizemos, né? Você tem essa estatística, gol de falta, gol de bola rolando, gol de cabeça? Ou nunca fez? Eu não. Eu tenho, assim, por alto... Aqui no Corinthians eu tenho 19 gols aqui. Eu sou o quinto maior zagueiro, artilheiro do Corinthians. Isso, porque eu não batia pênalti. Batia só na hora que corria todo mundo, né? Pênalti. Só batia falta de longe. Aí também, mas tem... Que é Marcinho, carioca. Quando eu era de longe. Vem, sério. Fala de longe. Se vocês me permitem, tem uma historinha dessa aí. Por favor. Você é o cara. Limeira. Pegamos Santos lá em Limeira. Limeirão. Brasileiro de nove... Não, Paulista de 95. Aí fomos jogar em Limeira. No mando de campo do Santos, não sei. Edinho, goleiro, filho do Pelé. A gente tava 1x0 pra lá. Um jogo duro. Santos com o Timasso. Giovani, Edinho. Ah, um Timasso. Na época a briga era boa. E deu uma falta daquelas que, meu... Minha, né? Eu vim lá de trás. Agora eu mato. O rei perdeu o príncipe. Eu vou matar o Edinho. Vou matar. Peguei a bola, ajeitei. Bom, aquela bola que era... Fazer aquela curvinha. Porque minhas bolas, normalmente, eram retas, né? Edinho puxou a barreira pra cá. E quem que tava do lado ali? Marcelinho Carioca. Ô, irmão. Eu vou ficar aqui só pra enganar o goleiro. Falei, sai, sai. É isso mesmo. Fica aí que eu vou matar o Edinho agora. Se acertar o gol, é gol, ele tá morto, cara. E os caras da barreira já... A barreira tava assim. Quando eu ia chegando na bola, ela vai fazendo assim, ó. Aí fica só um. Os caras vai escondendo um atrás do outro, né? E o Marcelinho... E protegendo as partes. E o Marcelinho não precisava pegar tanta distância pra bater na bola. Não, não. Ai, filha da mãe. Aí quando eu veio, eu tava igual um búfalo lá atrás. Aqui, ó. Arrastando o pé no chão. No que eu parti, o Edinho tava esperando o meu chute. Marcelinho deu um tapa. Ela passou. Pegou no pé da trave aqui, passou pro trás do Edinho. Pegou na outra trave e entrou. E ele saiu, né? Aquele jeito dele. Aí, vem, vem. Eu falei, vem, vem. Aí ele veio, abriu o braço, ele pulou no meu colo. Mas eu quase quebrei ele aqui, ó. Fiquei aqui, ó. Os caras chorando, nós tivamos comemorando o gol. Ele tava doido pra escapar. E eu apertando ele aqui com a quebreira. Ficou assim, uma jiboia. Apertando ele. Aí, pronto. Qualquer falta que tinha, lá na nossa área, ele... Vai, irmão, vem. Falei, pô, agora? Você quer que eu chute daqui? É. De longe? Ficou o tempo inteiro me chamando pra me bater falta. E você agarrou ele, apertou como jiboia. Quebreira. E você falava alguma coisa no ouvido dele? Nada. Ele não precisava, não precisava. Não, ele já sabia. Contava com você. Agora você falou uma coisa que eu já ouvi de vários jogadores. Mas na hora do pênalti, dependendo do adversário e o momento do jogo, tem um monte de gente que refuga. Ah, eu tenho uma história boa dessa aí. É, então conta pra gente. Ah, mas aí já entra naquilo que você queria me perguntar. Sim, tem história boa. Então, deixa ele contar. Deixa ele contar. Conta a história que depois eu conto o detalhe. O quê? Conta o detalhe do gol pra você. Ó, pra começo de conversa. Final de Copa do Brasil. Pênalti. Internacional e Fluminense. O Pinga, até hoje. O Pinga foi o cara que sofreu o pênalti. Até hoje o Pinga tá perguntando. O que aconteceu? O Pinga zagueiro. Se tivesse VAR... O que aconteceu? O senhor não deu o pênalti? Foi isso que ele perguntou? Não, se tivesse VAR não era o pênalti. Você batia dois. Se tivesse VAR, você batia dois pênaltis. Foi pênalti mesmo? Claríssimo. Ah, é? Claríssimo. O Pinga é o zagueiro? O zagueiro. É, o zagueiro é o pinga. Jogava muito, hein? Aí pênalti pro Internacional que vale o título. Quem vai bater? 42 do segundo tempo, 0x0 o empate do Fluminense. O Márcio Bittencourt, que é o nosso parceiro, ele nunca tinha condição de bater porque tava suspenso, né? O Márcio era um... Cada enxadado é uma minhoca. O cara três joga e ele tava suspenso. Tomava cartão amarelo toda hora. Quando não era vermelho direto, né? O famoso caçador de tomo zero. É, o juiz naquela época era muito zingoroso. Era muito rigoroso, muito rigoroso. Pênalti aos 42 do segundo tempo. 0x0 dá o título ao Fluminense. Pô, aquela festa, né? Já estava na festa. E a bola parada lá, quietinha lá. E nós aqui vibrando, né? Puta, legal. Um ajoelhado, olhando pra cima, agradecendo. E aqui tá aí a bola lá, parada. Peguei a bola. Peguei a bola. No que eu peguei a bola, eu falei, vai com Deus. É a bola. Eu falei, pera, não sou eu que bato. Não, não sou eu. É o jogo da nossa vida, você lembra? Vai com Deus. Que Deus é bato. Vai com Deus. Eu falei, meu, não sou eu que bato o pênalti. Eu não sou o batedor do pênalti. Quem era o batedor? Pô, tinha um monte. Menos você. Menos eu. Eu tinha vários motivos pra não bater o pênalti. Um do principal é que num jogo treino da semana, eu joguei a bola lá no gigantinho. A bola saiu reta, derrubei o telhado lá. Você bateu a distância, né? Derrubei o telhado lá no gigantinho. Então eu não podia bater. No mesmo lugar. Eles falam, na mesma goleira ali. Goleira. Tanto é que o Pinga, memórias coloradas, ele fala isso aí, que o cérebro vai bater no jogo da semana ali, ele chutou a bola no gigantinho. Porque o meu negócio era só força. Eu venci os goleiros na força. Mesmo que ele acertasse o canto, era muito difícil se ela chegasse. Força e precisão, né? Se a bola entra, um abraço. Aí o que acontecia? Aí nós tínhamos, né? O Maurício, o atacante. É, quando a fala tava bom. Negrão, né, Negrão? Vai. Acho que o Silas tava jogando. Sim. Marquinhos, aquele do Atlético Mineiro. Tinha mais uma turma. Célio Lino. É, todo mundo podia bater o pênalti. Você bateu. E um outro motivo é que o Jefferson... Pô, o Jefferson, a gente... Passamos um período muito grande na seleção carioca. Então ele conhecia minhas batidas. Fácil, porque minhas bolas só saíam pra cá. Ela só vinha pra cá. Mas eu ganhava ela na força mesmo. Precisão. Ela pegava sempre aqui na bochecha... Da trave. Da trave aqui. E sempre ali. Quando o goleiro amava, já era. Então o Jefferson sabia onde ela ia. E aí? Aí fizeram o buraco. O Souza, o Souza, que era o zagueiro do Vasco... Era que você vai bater esse pênalti já já. Que eu vou voltar já já para o terceiro e último gol. Segura que vai. Os caras. Ó, então eu vou bater diferente. Ó, arruma aí. Arruma aí a bola. Agora o Cadacal. Ele disse que foi pênalti. Ele volta para o Cadacal. Dá pra bater dois. Volta aqui nos caras. Pênalti, claro. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é Esporte. Gente, estamos já no terceiro bloco. Vai acabar. Eu estava falando para o Célio Silva. O cara nem bateu pênalti. Vai bater agora. Só faltou a cerveja e a carne. Que o papo está bom. Ah, controvérsia. Eu vou até trocar o canto agora, hein? Você vai trocar o canto? Ah, vai ficar mais fácil. Agora vem cá. Ele caiu para cá. Ele está esperando o outro lado. Fizeram um buraco na marca da Cadacal. O Solso e o Lira. O Lira, a lateral esquerda. Eles fizeram um buraco na marca da Cadacal, né? Que você falava no passado. Então, quando eu bati na bola, depois vocês podem olhar. O pessoal aí olha o vídeo, está aí no YouTube. Subiu um cal, que era cal na época. Hoje é tinta, né? Isso é bonitinho. Você caía naquilo ali. Ficava marcado, queimava, né? E nós jogamos o cal. Aí veio o roupeiro do Corinthians, que era o Gentil. Jogou do Corinthians e do Inter. Inter. Jogou cal, grama. Jogou um monte de coisa dentro do buraco para poder amenizar. E ali... Tampou o buraco? Nada. Por incrível que pareça, se é um outro que batia, perdi o pênalti. Porque ele ia bater colocado e não ia conseguir. Porque ficou meia bola para baixo ainda. Ia ficar mascada, né? Tudo que colocou ali, ficou meia bola para baixo. Então, do jeito que eu vim, bati, a bola saiu no meio do gol. Se ela sai lateral naquela circunstância, o Jeff tinha pego. Porque ela saiu baixa, não saiu forte. Você normalmente não bateria no meio do gol? Não. Eu não bati no meio do gol. Ela foi no meio do gol. Você bateu onde? Eu bati no meio do jeito, da mesma maneira que eu fomos. Do mesmo jeito. Só que a bola saiu no meio. Se ela sai no lateral, tanto é que ela foi prensada no chão. Subiu o carro. E os caras falam que eu chutei chão. Eu aumentei o estado do Beira Rio em mais 30 metros. Levei a grama mais para frente. Não, é porque os caras furaram tudo ali o chão. E o Jefferson caiu no chão? O Jefferson caiu e a bola passou um dedo do pé dele. Ele caiu assim para o lado direito do gol e tentou esticar. E a bola passou um dedo. E aí quem foi campeão? Como diria o velho lobo, né? Pênalti bem batido é o que entra. É a bola que entra. Entrou, entrou. Acabou o problema. E até hoje, não pago rodízio em Porto Alegre. Foi o último título nacional do Internacional. Você vai em Porto Alegre, você entra na churrascaria, como é que é? O cara é por conta. Seleão, senta aqui. Que beleza. Tapete vermelho. Podemos marcar onde encontrar o seleciono em Porto Alegre. Nós deveríamos fazer esse programa numa churrascaria. Eu também acho. Mas eu tenho uma... Se você me permite... Não. Aqui você manda. A gente tem coisas boas e coisas ruins também de rebeldia, né? Eu tenho umas rebeldias. E uma delas, minha... Eu acredito que eu poderia ter ido lá na inauguração do Beira-Ria. Na reinauguração da Arena Beira-Ria. Eu fui na semana antes, né? Gravei o que nós íamos passar no dia. Então, ia simular aquele pênalti, né? Todo mundo lá ia simular. Você ia bater de novo? Ia bater o pênalti de novo. Só que agora ia dar uma chapinha no outro lado. O goleiro caiu pra cá mesmo. Não, e agora era a gravação? Agora até podia errar que voltava. Aí o que aconteceu? Eu fui na semana pra gravar. O pessoal do Inter mandou a passagem, né? E fiquei no hotel lá, tá? Aí a passagem era sexta pra voltar. Era quinta pra voltar na sexta. Eu fui pedir a moça lá. Falei, você poderia trocar a passagem pra mim, embora no domingo? Porque eu vou dar uma volta no interior aqui, visitar uns amigos, ir em lajeado, visitar o pessoal, tal, tal. Ela falou assim, ah, vou ver que dá, vou ver se dá. Precisa pagar mais cento e cinquenta reais. Ah, beleza. Aí, não falou mais nada. Aí, no sábado, eu liguei. Pô, se conseguiu trocar pra... Pô, não deu pra trocar porque tem que pagar cento e cinquenta reais. Falei, é isso? É, tem que pagar cento e cinquenta reais. Então, esse é o ídolo? Esse é o ídolo? Tem cento e cinquenta reais pra pagar, pô? Esse é o ídolo que vocês estão querendo? Fiquei quieto. Não fui. Me ligou o Pinga, me ligou todo mundo, me ligou o deputado, não sei o quê. Não fui, por causa de cento e cinquenta reais. Aí, bebia, mas... Podia ter ido, né? Podia ter ido, mas não fui. Que ídolo é esse? É, verdade. Você se sentiu mal amado e com razão. Mas faltou você, não fui? Fui no Beira-Rio levar um material de um atleta, o cara me atendeu no elevador, segurando a porta. Nenhuma água, nenhum copo d'água, nenhum café o cara me ofereceu. Estou dizendo assim, não é instituição, tá? É o pessoal que eles põem pra comandar. Então, não valeu nada. Aquilo que nós fizemos, as minhas quatorze cirurgias, não durmo direito, preciso operar o nariz. Por exemplo, o Corinthians não me deram um centavo. O Inter não me deram um centavo. Certo? Mas, eu sempre não tenho nada contra as instituições. Sou apaixonado e grato. Grato? Agora, você tem que ver quem é as pessoas que comandam. É, não deve nada, mas deve respeito, né? Não tem história. Então, quer dizer, tudo aquilo que nós fizemos, né? Por causa de 150 conto. Aí que me pegou num momento ruim e falou, não vou nada. Você também já falou, não quero ir. Não, não vou. E você foi embora? Não, não fui nem lá. Ah, é? Eu tava aqui, era pra mim ter ido pra lá. Que coisa, hein? Resultado, perderam 500, né? Que tinha reservado a passagem, eu não fui. Ah, que coisa. Vamos fazer aquela sessão de fotos? Sim, tem as fotos. Porque o papo tá tão bom que daqui a pouco vamos ter que fazer outro programa. Eu acho que eles esquecemos de alguma coisa. Eram as fotos. Eram as fotos. Será? E ele que anota tudo. Chegando só o cara organizado. Olha essa foto aí. Essa foto da seleção brasileira. Olha os caras. Então. A camisa 15 é o Célio Silva. Eu até dou a motiva pro Parreira, tá vendo? E olha aí. Porque se sai, não volta mais. Tafarel, quem era o 5? Era o 15. Tafarel, Célio Silva, Cafu, Mauro Silva, Aldair e Roberto Carlos. Eu não tô vendo o número 1 ali. O 15 é você do lado do Tafarel. Romário, Dunga, Leonardo, Denilson e Ronaldinho Fenômen. Iniciando. Nossa senhora. Se você sai ali, aí o banco ali naquela época tinha o Márcio Santos, tinha o Gonçalves e o Ricardo Gomes, se não me falo a memória. Era o Ricardo Gomes. Aí o Célio com a camisa da seleção brasileira. Foi a última vez que eu vesti a camisa amarelinha, foi essa aí. E essa você vendeu também? Vendi tudo. Copa América em 97. Vendeu tudo. Tudo. Não tem mais nada. Essa aqui o Guzalhado teve que engolir. Esse aí foi em 1997, quando eu voltei do Manchester United. Fiquei uma semana lá. Passei os exames. O que me faltou foi o passaporte. Agora fui descobrir que a nossa origem é portuguesa. Você podia ter um... Depois que eu parei de jogar. Rapaz, português. Você tem uma ideia? Se é tão português, eu também não sabia que era português. Aí me disseram que tinha uma cidade com o meu nome, o meu sobrenome. Minha filha foi junto. Fui na cidade. Você não vai acreditar. Um quarteirão. A cidade era uma rua. Mas é uma cidade. E o pior, o nome da rua, que tinha o meu nome, ficava em cima da lata do lixo. Que isso. Eu falei, que que é isso? Como é que chamava a rua? Seródio. Então é a rua sua. Brincadeira. Você é português e não sabia? Não sabia. Podia ter um passaporte europeu, né? Na época da escravidão, aquela turma toda lá. Esse é o Internacional de Porto Alegre. Esse time é que você bateu, Pedro? Esse aí, nós somos campeão gaúcho. Você lembra de todo mundo aí, Célio? Fernando, Célio Silva, Célio Lino, Márcio, Pinga, Daniel Franco. Um dos melhores que eu vi ali é o Nando. Jogou na hora do Bangu, do Flamengo. O Elson, negrão do Volta Redonda. Depois foi pra lá. O Maurício, ponta direita. Fez aquele gol lá de... Botafogo. Jogou no Botafogo, né? Isso. Um dos melhores. Esse era bom. Gerson, falecido Gerson. Muito bom. E o Marquinhos, que tinha vindo do Atlético Mineiro. Antônio Lopes, treinador. Antônio Lopes era bom treinador, hein? Eu gostava dele. Ele era sério, né? Delegado. Pode contar uma? Pode. Aliás, você deve. Jogo, esse jogo aí da final. Pô, nós chegamos... O jogo quarta. Nós fomos concentrar segunda-feira. Pelo jeito. O dia inteiro, deitado. Na época, não tinha videogame. Tinha celular. Tinha celular, não tinha nada. Não tinha TV a cabo. Ficava aturando o Silas, tocando um violão lá. Fraco pra caramba. O Silas é o Silas do... Silas, do São Paulo. São Paulo. Foi ótimo jogador. Paulo Silas. Paulo Silas. É, Paulo Silas. Meu, o dia inteiro, deitado. Aí, o outro dia. O dia inteiro, deitado. Manaca. O outro dia, o jogo à noite. Meu, quando nós somos pro vestiário, fui tomar um banho, né? Porra, vou tirar, tomar um banho gelado, né? Tirar. Acabado. Tô lá, meu chuveiro, tô lá. Quem vem? Lopes. Ah! Olha o meu zagueiro. Vai tomar banho. Ah, vai tomar banho. Vai ficar cheiroso. Cheirosinho, é? Passa azarrô. Passa azarrô. Pô, creminho, passa. Tem jogo daqui a pouco. Porra, tem que passar a bosta de boi. Cebola. Morde na cebola. Alho. E chega nas costas do atacante e fala, vou te matar. Tá tomando boi, meu zagueiro. Porra, aí perdi o jogo. Porra. Pra convencer o velho. Falei, tá bom, vou lá rolar no barro agora. Pera aí. Ganha na boa. E aqui tá fedido. Meu Deus do céu. Fantástica essa história. Tinha que tá fedido. Mas tem uns técnicos que falavam isso mesmo pro zagueiro. Você não tem que ficar tomando. Tem que tá fedido. Hoje não. Hoje os caras levam secador de cabelo. Pô, tem uns caras. Aí, seu senhor treinador. Mudou, hein, Cé. Essa é recente. Eu tô aí na base do Corinthians agora. Você não tá igual aquele lá. Aquele lá tá mais velho. Aquele lá tá mais cansado. Você tá mais novo. Acho que aquele lá está pressionado. Não, ali é o seguinte. Ali é... Eu acho que nesse dia aí... 52 graus de cima... Não, perdão. 35 graus de cima e 52 de baixo do sintético. Junta tudo dá quanto? A média é alta. Das duas às cinco. Direto. No sol quente. Lá no sintético. Do Pacto São Jorge, né? Sério? Você foi campeão no Chile? Não. Não foi campeão na Católica? Católica. Então, lá foi... Ocasionou a minha quinta cirurgia no joelho. Lá eu tive um... Tava bem. Tava... Já tava meus problemas de joelho. E lá eu tive uma lesão. E foi um negócio muito legal lá no Chile. O presidente Andrés Tupper, que era o presidente do Católica. Quando eu cheguei lá, fui fazer os exames médicos, tudo. E eu... Ó, eu tenho quatro cirurgias no joelho. Tava só menisco. Fiz todo o treino. Resonância. Fiz isso, fiz aquilo. Você chegou e avisou. Avisei. E o médico chegou. Tava o... O treinador era um holandês. Preparado físico. Era o chileno de lá mesmo. E o presidente. E o empresário meu, falecido, Christian Lopes. Que é na época do Valdívia. Torce o Valdívia pra cá, pro Palmeiras. E o médico chegou pra ele e falou assim, ó. Realmente ele tem lesão no joelho. Pode estourar agora. Pode estourar daqui a dez anos. Aí eu... Olhou pra um lado, olhou pro outro. Aí o presidente falou assim, tomou a frente. Falou assim, ó. Um ano de contrato. Dezoito mil dólares por mês. Se você jogar oitenta por cento dos jogos no ano, eu te dou mais trinta mil dólares. Se você classificar... Nós classificamos pra Libertadores da América, eu te dou cinquenta mil dólares. Se nós fomos campeões da apertura lá do torneio dele, eu te dou cinquenta mil dólares. Mais cinquenta. Só fazemos pacote. Só de Fusca Juno é fuma frota. Imagina. Se você machucar o joelho, você tem três meses pra recuperar. Se você não recuperar, o que você recebeu, recebeu. O que tem pra frente, morre. Apertei a mão do cara na hora. Ó, que legal. Fechei o contrato. Quatro meses, fui cortar um cruzamento, estorei o joelho. A bola pegou na ponta do pé. Aquela bolinha aqui, lesão de menisco. Quarto mês. Quarto mês de lá. Cheguei, comecei a fazer... Fiz a ressonância magnética, tal, tal, tal. Mandei o exame pro Joaquim Graves. Falou, Negrão, realmente tem uma lesão de menisca. Vai ter que fazer uma limpeza. Tem que fazer uma cirurgiazinha aí pra poder limpar. Fui no presidente. O presidente é o seguinte. Por todo respeito, Universidade Católica. Forte deles lá. É a universidade, rede de hospitais, depois que vem o futebol. Cheguei, eu chamei ele pro presidente e foi o presidente seguinte. Fiz um contato com o médico lá, o doutor Joaquim lá, e disse que eu preciso fazer uma limpeza. Ele falou assim, Leão, você tem três meses pra tentar recuperar. Se você não recuperar... E nesses meses eles continuam pagando você? Pagando. Só que eu não. Falei, não, eu não vou recuperar. Eu não vou ficar aqui, porque eu vou ganhar o dinheiro do senhor e depois eu vou embora. Você tem três meses. Tenei três meses para recuperar, para recuperar o senhor. Não vou melhorar. Você tem certeza? Tem. Apertou a minha mão e falou assim, eu nunca vi disso, o presidente falou. Foi a mesma coisa que eu fiz no Flamengo. Eu incendi meu contrato no Flamengo quando eu machuquei o joelho lá. Só que os caras não deram, não deu entrada na minha rescisão, alguém ficou pegando dinheiro. Você conhece, por acaso, esse alguém? É melhor não falar. E eu saí lá do Chile, poderia ter voltado, ficaram com portas abertas lá, nunca mais retornei lá. Santiago é uma bela cidade. Mas, poxa... O que você gostou mais em Santiago? Ele vai falar do vinho. Tenho certeza que ele vai falar... O vinho lá é ruim? Eu não gosto de vinho. Eu adoro vinho. O que é o vinho? Eu não gosto de vinho. Eu não bebo. Eu estava na época do Pinotier, pô. Pinotier. Pinotier. O vinho lá é ruim. O vinho lá é ruim. Fala pra ele. O famoso hoje... Caseleiro de Diabo, Conte e Touro. Lá é muito conhecido, até o nome dos vinhos. Pois é, é verdade. Conta a história do Caseleiro de Diabo pra ele. Eu não vou falar aqui o nome do refrigerante que eu tomo, porque senão vai vir a conta... Você toma dole. Não sei o que é, então é. Ó, a fatura vai no nome dele. Eu gosto muito de Santiago. Não, é uma cidade fantástica. Não, eu também gosto muito de Santiago. E eles gostam da gente. Minha filha adorou um shopping. Realmente, se eu não tivesse esse problema no joelho, eu teria ficado lá com certeza. Apesar que o chileno é uma máscara danada. Um jogador de futebol. Aqueles que eu convivi com ele. Mas o povo gosta da gente, né? Mas eu estou dizendo os atletas daquele momento ali que nós estávamos no centro católico. Os seus companheiros de profissão. Uma máscara danada. Ganhava um jogo, parecia que... É? Eu falava... Quem era o grande jogador da universidade, além de você, na época? Você gostou, né? É espetáculo. Nós tínhamos o... É tudo lá. Por incrível que pareça, tinha um que ia chamar Mirosevich. 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 Lá daquela... Sérvia. Sérvia, né? Chegou a seleção principal. Ah, o Petkovic deles. Mas você jogava muita bola. E nós tínhamos o famoso... Chegou a... Era treinador... Teve um time do São Paulo com o Argentino que os caras não voltaram para o segundo tempo? Ah, do Tigres. O Tigres, né? Foi o Tigres. O treinador daquele time era o grande ídolo lá da universidade católica. Eu não vou recordar o nome dele aqui no... Se der tempo, não falo. Também não vou recordar de cabeça. Mas é... Era um argentino, né? Que era... Chamava ele de Pipo, Pipo, Pipo. Tem uma sequência de um nome. E era bom jogador? O time era bom. O time era bom. Qual foi o pior e o melhor treinador que você teve na carreira? Melhor? Eu vou falar só do melhor, né? O Elio Andrade. Ah, é genial. O Elio Andrade. Genial. Hoje o meu modelo de trabalho é o Elio Andrade, né? Por exemplo... O Tite também diz que é o Elio Andrade. Não, mas ele faz tudo o contrário. Eu acho que o Tite e o Felipão é mais o Carlos Frohner, né? A escola do Carlos Frohner. O Elio Andrade é outra escola. Eu trabalhei. Quando a gente fala trabalhou, o repórter não trabalha. Mas eu cobri o Palmeiras, cobri o Corinthians. O Internacional. Maravilhoso. Curitiba. 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 O que eu já fazia naquela época. Meu, 1991. Isso. Treinamento reduzido, entre aspas, mas não é esse gesso que eles fazem hoje. O Elio Andrade era difícil pra caramba, mas ele não tinha vídeo. Pelo menos na nossa época não tinha vídeo. Ele entrava, olhava o adversário. É o que eu procuro fazer hoje. Enquanto o adversário tá aquecendo, né? Na época você aquecia no vestiário, não podia nem entrar em campo. Aí tinha um espaço lá, ele ficava olhando o adversário aquecer. Então ele via o cara que era mais rápido, que não tinha informação. Qual era a informação que você tinha? Não era como hoje. Você conhece alguém lá em Passo Fundo? Liga lá, pergunta quem que é o fera do time lá. Então era assim. Eles perguntavam muito na época pra gente, sabia? Pô, vocês fizeram o jogo lá? Não tinha, não tinha contato. Hoje o cara pega, manda o analista, manda não sei o que, tem vídeo e tudo, qualquer forma. Tem gente de imagem dando palpite. Aí o cara troca o jogador, os caras não sabem o que vai fazer. Mas o Enendado, ele olhava o jogo e mexia. Ele era genial. Trocava. Hoje se você tira um jogador com 15 minutos de jogo, você... Pô, tá acabando com a carreira do cara. Pô, tá queimando o jogador. Ele não, ele via que precisava mexer, mexia. Quer saber quem era? Quanto tempo tem de jogo, entendeu? Sabia mexer com o jogo andando. Pula você pra lá, vem você pra cá. E um cara maravilhoso. Tinha uns probleminhas, mas era maravilhoso. Gente, infelizmente, acabou deu. Você acredita que já deu? Você acredita que já deu? Pelo amor de Deus. Você é obrigado a convidar ele de novo. Você está convidado permanente. Cheguei aqui agora, meu. É, a gente começou e já acabou. Sérgio, obrigado pela participação. De coração, obrigado. Você gosta muito do Serote. O Serote também gosta demais de você. Obrigado. E, olha, a gente vai voltar a convidar você, viu? Eu estou à disposição, né? Eu até agradeço. Tem um carinho especial, né? Obrigado. Nós não tivemos muito contato assim, né? Como eu era repórter de campo, então eu estava sempre lá perturbando alguém. Eu estive muitas vezes com você, mas ele era mais próximo. Quando era expulso... Eu ficava sentado no banco, querido, era só uma resenha. Então, eu agradeço aí a possibilidade de a gente bater papo, né? Porque, às vezes, a gente tem que contar também que ninguém é prefeito, ninguém é anjo, ninguém é isso e aquilo, né? A gente, às vezes, tem os nossos momentos de rebeldia, né? Mas sempre, sem, por exemplo, falar palavrão, xingo, lá, 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 lá. Mas a gente, mais uma vez, deixando brincar, as instituições, meu, só tem um carinho imenso por todas elas. Infelizmente, o comando, né? Como nós estávamos falando do nosso Brasil aí, né? Está planejando para encontrar alguém que realmente faça valer a nossa potência, o nosso tamanho, né? Mas feliz e obrigado aí por ter lembrado. E eu que agradeço. Se der a oportunidade, estamos aí de volta. Você mola no coração, pode ter certeza disso. E sugestão. Não sei se vocês já fizeram, me perdoem. Traz dois. Opa! Aí vamos ter que fazer duas horas. Traz um outro. Traz um outro louco aí, vai ficar... É legal, né? Legal. A gente, ó, próxima vez, eu vou botar a cerveja e o churrasco. Aí faz uns caras semanais. Eu estou muito feliz. Realmente, você merece. Obrigado, Fabio Sarotti. Até a próxima. Os caras. Esses são os caras. Um abraço, gente. Até a próxima edição. E aí Que ótimo vídeo. Vê o Célio Silva, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, participando do quadro especial dos caras aqui no Na Faixa. Nós estamos indo embora. Você pode mandar a sua sugestão de quem é que você quer ver aqui com o Quartarolo e com o Célio, nosso WhatsApp está aí, está passando aí e o nosso site também pode mandar a sua sugestão dentro do possível. Nós vamos atender. Para você que esteve conosco até agora, um grande abraço. Muito obrigado. Fique com Deus e lembre que nada na vida é por acaso. National Sports Channel, isto é esporte. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sports Channel, isto é esporte. what portário. Muito obrigado, gente. Númeria Abenas Maussin. Númeria Abenas Maussin. Tchau. Númeria Abenas Maussin. Obrigado.